E mesmo com os impactos econômicos da pandemia, o movimento nos portos brasileiros aumentou mais de 4% em 2020. Os dados são do estudo anual da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Portos públicos e terminais privados movimentaram mais de um bilhão de toneladas de insumos em 2020. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, os dados são uma resposta às dificuldades impostas pelo novo coronavírus. Nós movimentamos em 2020 1 bilhão e 151 milhões de toneladas e isso representa um crescimento de 4,2% em relação a 2019. Isso é extremamente gratificante, é muito bom perceber que nós conseguimos apresentar respostas depois de um ano tão difícil. O destaque foi para o Porto de Santos, que movimentou mais de 114 milhões de toneladas em 2020, um recorde histórico. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Segundo a agência, o minério de ferro foi a carga sólida mais movimentada pelo setor em 2020, 356 milhões de toneladas no total. Em segundo está o petróleo e derivados, com 262 milhões de toneladas. Na terceira posição, ficaram os containers, com pouco mais de 118 milhões de toneladas. O agronegócio também apresentou alta. A soja ocupou a quarta posição, com 104,2 milhões de toneladas. O setor manteve os mais altos níveis de prestação de serviços e garantiu que os nossos produtos continuassem a ser exportados e mantivessem a nossa economia aquecida. Permitiu que os produtos importados continuassem a abastecer o nosso mercado interno, inclusive nossa rede hospitalar, nossa indústria farmacêutica. Obrigado.